Olá amigos, aquele abraço. Olha, eu estou aqui porque eu prometi e eu quero cumprir com o que eu falei. Falei até no meu programa de rádio que iria postar no YouTube uma ideia que inclusive eu já dei no ano de 2000 na cidade de Croatá. E foi uma realidade até bem pouco tempo, não é isso? E que na verdade fez a diferença. Essa ideia foi retirada lá de Croatá, mas eu creio que haverá um esforço da parte da própria população, dos próprios vereadores, dos políticos decentes daquela cidade para que ela retorne e seja novamente uma realidade que é exemplar. Eu havia no ano de 2000, por aí assim, eu falava muito na necessidade de transmitirmos, de termos uma emissora de rádio oficial do município. E que eu acho que isso é uma tendência, que todo município tenha a sua emissora oficial, que seja do município, consiga através de uma concessão pública municípios acima de 50 mil habitantes. E essa ideia está no ar. O objetivo, transmitir as ações do município, as ações da Câmara de Vereadores. Como isso ainda não é uma realidade, eu não conheço, eu desconheço qualquer município que tenha uma emissora, que seja do município, não que seja de empresários e coisa tal, de políticos, que tem que pertencer ao município. Então, a ideia seria, no caso, aqui no Ipú, que nós tenhamos, já que temos a administração da liberdade, e liberdade só se faz com transparência, e que levemos a transparência total das ações do poder legislativo e do poder executivo, sem ficar nenhum ponto de interrogação na cabeça das pessoas, nenhuma dúvida. Aqui no Ipú, nós tínhamos, durante muito tempo, tivemos a sessão da Câmara de Vereadores acontecida num horário e num dia, de maneira totalmente incompatível, impossibilitando a ida do povo ipuense à Câmara de Vereadores. Não dava certo, dificultava a vida das pessoas. Mudaram o horário, mudaram o dia, e agora a sessão da Câmara acontece toda quinta-feira, me parece que a partir das cinco horas da tarde. Isso é importante, mudou muito, agora dá um pouco mais de acessibilidade à população. Mas para que o serviço dos vereadores, as ações do executivo, possam ser conhecidas pela população, a ideia é muito prática, muito fácil de ser exercida. Nós temos aqui no Ipú a rádio Novo Tempo FM, nós temos a rádio regional, a rádio Irassema e a FM Cidade. Essas outras três emissoras, elas fazem parte de um grupo contrário ao da atual administração. Não é isso? De uma certa forma, todo mundo sabe disso. Elas têm um compromisso diferente e elas, na verdade, estão em outro rumo. São emissoras de sucesso, assim como a Rádio Cidade também é. Que o Lunato Martins, que teve aí dois filhos eleitos, um a vice-prefeito e outro a vereador, desse esse presente para a população e não é difícil de colocar a rádio Cidade para transmitir toda quinta-feira ao vivo, na íntegra, do começo ao final, todo o discurso, todo o debate que foi levado na Câmara de Vereadores de Ipú. Acho que é um presente fácil de ser dado à população do Ipú, no Nato. E já que a administração é a administração da liberdade, isso não teria, e na verdade, não teria nenhum ônus para o município. O município não precisaria estar, nem a Câmara de Vereadores, pagando a sua rádio, porque, você sabe, seus filhos, um é vice-prefeito, outro é vereador. Seria apenas uma forma de agradecer ao povo por lhe ter premiado com esses dois filhos aí que a gente espera que desenvolva um bom trabalho e que realmente tenham surgido aí na política e deem resultado que fiquem marcados de maneira positiva. É isso que nós torcemos. Então, que a Rádio Cidade, toda quinta-feira, esteja com um link lá. Começo da sessão até o final, sem edição. Esse negócio de pegar programa e fazer edição, fica um negócio esculhambado. Porque, na verdade, quando se faz a edição, se bota apenas o que uma parte de alguém, uma parte do grupo político está querendo. Às vezes, sabe, fazendo o interesse só do presidente da Câmara. Eles não botam a voz do vereador tal, não botam a voz de fulano. Não. Por quê? Porque, na verdade, a população do Ipulano tem como ouvir o que está acontecendo lá. Seria os vereadores estarem mais próximos da população e o povo ter a Câmara de Vereadores dentro de sua casa, através da Rádio Cidade. Talvez alguém há de questionar, por que não bota a Rádio Novo Tempo? Por que não bota a Irassema? Nem a Rádio Regional. Eu creio que é uma boa também botar uma dessas emissoras. Mas aí a Câmara terá que pagar a emissora para essa transmissão. Eu acho que se vocês levarem, se tem algum vereador com essa boa intenção aí, que é bom para o povo, essa ideia para qualquer uma das emissoras citadas, eles irão aceitar, desde que vocês paguem o horário. Entendeu? Quanto a do Nonato, eu acho que não há necessidade de pagar, porque todo mundo já sabe, ele já foi premiado pelo município durante muitos anos como vereador. E agora tem os dois filhos aí. Eu acho que é só um presente que ele dá à população. Ouviremos todas as quintas-feiras os debates da Câmara através da Rádio Cidade. Tem algum vereador que tem coragem? E o povo do Ipú apoia ou não apoia essa ideia? Depois, colocar o portal da transparência da Câmara de Vereadores, assim como existia lá em Croatá, onde a gente pode, não sei se ainda existe lá em Croatá, mas existia na época que a Ana Tereza era presidente da Câmara, onde nós possamos ter acesso a todos os gastos, a todas as despesas, a todas as ações que tenham a ver com o dinheiro da Câmara de Vereadores. Assim eu diria, estamos na administração verdadeiramente da liberdade. E que a população possa ter acesso, acesso fácil a estas informações. Temos vereadores que eu tenho certeza que são bem-intencionados, que querem a transparência, que querem a decência e querem a liberdade. Esperamos que essa ideia não fique no esquecimento e que debates contrários não venham querer atrapalhar a possibilidade dela ser uma realidade. Você já pensou? Seu vereador está lá na Câmara e o pessoal lhe ouvindo lá no sertão, lhe ouvindo aqui na cidade, acompanhando os debates, é uma forma democrática de se fazer, de se exercer uma função que é dada de presente pelo próprio povo e que para a qual se ganha muito bem. A ideia está no ar. Câmara de Vereadores, na Rádio Cidade ou em qualquer emissora, na cidade precisa pagar não, viu? O dono aí já é presenteado pelo povo do Ipú. Então, transmitindo aí as sessões da Câmara de Vereadores. Essa é a ideia. Um abraço. Espero que vocês concordem e sintam como uma ideia que vem para trazer transparência na ação do poder público, que com certeza nos demonstra a liberdade que realmente necessitamos. Valeu!